O fim de semana foi de muito trabalho para os jogadores do Havaí e nada de folga, mesmo na sexta-feira de chuva, como aconteceu em Florianópolis. E agora, embarcaram para Natal, cidade quente. E será que o calor pode ser um dos adversários do Leão para esse próximo compromisso? A gente já está preparado para enfrentar bastante sol lá, calor, mas a gente vai procurar se adaptar o mais rápido possível, as condições do clima, as condições do gramado e o que o adversário vai apresentar para nós, a gente vai estar bem preparado. Tem calor, tudo, mas todo mundo está acostumado, eu acho que não vamos ter problema algum no primeiro tempo, pode ser que a gente venha a sentir. O América de Natal, que venceu o Goiás na primeira rodada por 5 a 2 e que terá um jogo a menos, já que Vitória, o seu adversário na segunda rodada, estava disputando a Copa do Brasil. E por conta disso, o jogo ficou marcado para o próximo dia 5. Não vai facilitar a vida do Leão. Mas os jogadores estão conscientes do que devem fazer. Nós temos que entrar forte, porque o América vai entrar forte e nós temos que entrar ligado e brasileiro vai ser isso, 1 a 0, 2 a 1, dificilmente vamos ver um para cá. E para esse jogo, novamente o técnico Emerson Maria terá que mexer no time, com o Bruno no DM e sem o meia Robinho, que foi para o Curitiba. Estamos mesmo perdidos. Mas sim o Guerreiro e Diogo Orlando ganham vaga no meio campo havaiano. Mas sim o Guerreiro e Diogo Orlando ganham vaga no meio campo.